bom dia meus amores tudo bem com vocês? estou falando bom dia porque agora deve ser 11 e meia gente hoje eu vou fazer comida na panela elétrica, gás acabou, não tem gás não gás acabou, já lavei aqui, vou fazer um arroz aqui e um feijãozinho aqui de novo aí eu tiro, lavo a panela, depois coloco de novo, foi muito bom, utilidade o gás acabou, falei assim, não vai ter outro jeito não, vou ter que fazer na panela elétrica eu já comprei para isso mesmo, mas aí eu tenho que tirar assim, faço na panela uma coisa, tiro depois faço na panela de novo outra coisa, tiro, para sair assim, pelo menos arroz, feijão alguma coisinha assim, a gente faz, lava a panela e põe de novo pois é gente, Graciela Lacerda, até as xícaras de tomar café é cor de ouro acho que a Zilu nunca teve tanto luxo daquele jeito, nem a Zilu, que era a Zilu né gente, que ajudou o Zezé tudo no começo, porque essa vibra aí, essa dentuça e roi regalada aí, ela não fez nada ela pegou tudo pronto, tudo pronto, sabe, então, ela tá comprando, vocês precisam de ver os enfeites do apartado, do triplex os trem que estão comprando do triplex, sabe, vocês precisam de ver como que é, como que tá as coisas lá tudo cor de ouro